Para você que está procurando um smartwatch para treinar, para dar aquela caminhadinha, aquela corrida, fazer aquela natação, GTS 4000 da Amazfit, esse pequeno gigante que tem muita tecnologia embarcada nele. Além do seu design super moderno, uma tela de 1.5 polegadas AMOLED, que tem um brilho super forte que você consegue enxergar até debaixo do sol forte. Ele possui mais de 120 esportes à sua escolha, ele é totalmente à prova d'água e agora com a super novidade, vem com o Alexia embutido nele. Aqui, está a tela na caixinha escrita, você consegue falar com o Alexia diretamente do seu smartwatch. Top demais, né? Se esse assunto já te interessou, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá? Breno Sobrinho aqui, aqui no canal você encontrou um box, tutorial de produtos eletro e eletrônicos, dicas sobre audiovisual e muito mais. E sem enrolação, vou abrir rapidinho a caixa desse super smartwatch da Amazfit GTS 4 Mini, que está muito top, cara. Esse relógio está muito top. Vou abrir ele rapidinho aqui, ó. É um unboxing, não é um unboxing, né? Porque ele é bem pequenininho, ó. Está lacradinho. Vou abrir aqui o plástico aqui para vocês, para vocês irem acompanhando aí, ó. Antes de abrir a caixa, ó, vou mostrar aqui para vocês o que tem escrito aqui, ó. Já vem dizendo aqui na caixa que ele é... Que ele é Ultraslim, super leve, né? Tem uma tela, uma molha de imersiva HD de 1.65 polegada, que eu já te falei. Mais de 120 esportes, né? Você vai escolher a sua modalidade aqui com certeza. E monitora a sua saúde 24 horas por dia, né? Só deixar ali no seu punho ali, vai monitorar seu sono e bastante mais coisas. Aqui do outro lado da caixa, ele vem dizendo que vem com a Alexa embutida, né? A logo dele ali em cima, a Amazfit e o aplicativo Zapp, né? Que você vai ter que instalar no seu telefone. Aqui atrás vem com mais algumas instruções. Vamos lá? Vamos abrir a caixinha aqui para ver o que vem. Essa caixa abre assim, ó, puxando para cima. E está aí, ó. Bem bonito o relógio. A caixa é bem chique, esse preto aí bem moderno, ó. Na caixa, né? Vou tirar daqui para vocês verem. Só puxar que ele vem. Está aqui o relógio. Deixa eu ver o que vem mais aqui dentro da caixinha. Dentro da caixa vem, desse lado aqui, o manual. Um livretto bem grossão, ó. Tem bastante página. Aí. No outro lado da caixa, que é o carregador padrão, né? Da Amazfit. Aquele carregador magnético, né? Se você só encostar no relógio, ele já vai começar a carregar, se estiver ligando na tomada, ó. Está aí, como eu falei para vocês, não vem mais nada dentro da caixa. É só o manualzinho dele, né? E o seu carregador magnético. E o que eu achei bacana aqui nessa pulseira, ela não tem aquela borrachinha para você prender aqui em volta, igual aos outros relógios, né? Igual, igual a esse relógio aqui, ó. Ele não vem com essa borrachinha, né? Esse relógio, ele fica por dentro, ó. Ó, que bacana. Vamos lá, vou tirar o plástico aqui do relógio. Ficar segurando aqui para ver se ele liga. Acredito que deve estar totalmente descarregado. Vou abrir a pulseirinha aqui para facilitar, ó. Como eu falei, é bem bacaninho, ó. O material é bem suave, super leve mesmo, de verdade. Também vem um plástico, ó. Vou tirar para pegar o contato aqui, ó. E vou conectar o relógio no Powerbank para ver se já vai começar a carregar. Ligou o relógio, ó. Amazfit. A login da Amazfit. Zap. Já está dizendo que está carregando. 44%. Então, ele já está com uma carguinha, na verdade. Ele precisava, era só, reiniciar aqui, né? A primeira carga dele. Ele fica, ele vem em Standby. Quando você dá a primeira carga, ele reinicia. Vou tirar aqui o Powerbank, que ele já está ligado agora. Você vai escolher aqui, qual idioma que você quer. Vou botar aqui em Português. Português Brasil. Ele tem um QR Code para você configurar ele com o seu smartphone, né? Você baixa o aplicativo Zap no seu smartphone, aponta a câmera para cá e pronto. Então, você vai escanear com a câmera no seu telefone, ele vai baixar o aplicativo Zap. E já vai começar a baixar a atualização do sistema. A atualização já baixada, vai começar a aparecer aqui um tutorial para você aprender a mexer no relógio. Divide para a direita, divide para baixo. Ele vai ensinando você a mexer no relógio. Concluído. E está aí, ó. O relógio já está configurado e atualizado. Vamos falar um pouquinho aqui do sistema, né? Do GTS 4 Mini. Você puxando para baixo assim, ó. Você tem acesso aos atalhos, né? Tem atalho aqui de luminosidade, pá. Uma grande novidade dele aqui, ó. É que agora você pode deixar no automático ou aumentar o brilho. Você pode tirar do automático e deixar no automático. Bem bacana, né? Ele vai de acordo com a luz do ambiente. Top, né? Arrasta para o lado assim que ele volta. Se você puxar para cima, você tem acesso às notificações de telefone, né? WhatsApp, mensagem de texto. Dirizou para a esquerda, você tem aqui o resumo dos treinos, né? E as funções rápidas, ó. Frequência cardíaca, tempo. Bem bacana, ó. Funções de sono, né? Como não usei ele para dormir ainda, ele não monitorou nada ainda. A conexão com a Alexa, né? Para você conectar com a Alexa, né? Você só fica segurando. E tem esse buraquinho aqui, ó. É o microfone da Alexa. Você dá um toquezinho no botão, ó. Ele vai para o menu, ó. Você pode ir deslizando o menu, ó. E agora, a novidade é que ele vem com uma loja, né? Uma loja de aplicativo para você instalar mais coisas, ó. Já vem com alguns instalados e você pode ir lá pelo seu aplicativo do smartphone e instalar muito mais coisa nele, ó. Bem bacana, né? Aperta aqui no botãozinho para retornar. Se você ficar segurando o botão, ó. Por três segundos, você ativa a Alexa. Está pedindo para atualizar o aplicativo, ó. Para configurar com a Alexa, é bem fácil, ó. Só você vir aqui no seu smartphone, ó. Configuração de terceiros. E vai lá, ó. Amazon Alexa. E você aceita, né? E faz login na Alexa aqui no seu telefone. Você tem que ter o aplicativo baixado aqui, ó. E já vai lá a autorização para você usar o seu aparelhinho, ó. Vamos lá, vamos começar. E permitir. Prontinho, já está atualizado. O relógio já está com a Alexa já atualizada. E para você falar com ela, é só você segurar aqui por três segundos. Um, dois, três, soltou. E ela está ouvindo. Você vai perguntar alguma coisa para ela. Como eu não falei nada, ela não vai falar nada. Agora, se eu segurar e tocar. Alexa, a bolsa de valores hoje. Está pensando, ó. E vai ter as informações aqui sobre a bolsa de valores. Bem legal, né? Quando ele já está aqui nessa telinha. Vou pegar o foco aqui, ó. Quando ele já está nessa telinha. Você não precisa mais apertar o botão. Só vir aqui na logo da Alexa, né? Que já está aqui, ó. E tocar nela. Tocou nela, ela vai começar a te ouvir, ó. Alexa, dólar hoje. Top, né? Para voltar, é só apertar o botãozinho, né? Esse botãozinho dela está bem bacaninha, ó. Com a logo da Misfit. O relógio está super top. Lembrando que ele vem com o GPS já embutido, né? Você não precisa levar o seu aparelho telefônico, né? Para fazer seus treinos, né? Ele mesmo já tem o GPS embutido nele. Vai fazer o treino tranquilo. Depois você só repassa ali para o telefone. Sincroniza e acompanha melhor ele pelo telefone ou diretamente pelo aqui, pelo seu smartwatch. Se você usar direto, né? O uso contínuo, treinando todos os dias. Ele vai durar de 5 até 7 dias, né? Mas se você usar esporadicamente, ele vai durar de 7 até 15 dias, né? É bastante coisa, né? Ele é muito leve. Bem levinho mesmo. Só essa caixinha aqui do relógio. Ela está pesando 19 gramas. E ele junto com a pulseira, né? O relógio inteiro. Está pesando 31 gramas. É muito leve, né? Além dele ser leve, ele é super confortável. Ele é bem fininho, ó. Você coloca ele no punho e você nem sente que está com o relógio no punho. Relógio muito top, né? Eu vou lá para o computador para mostrar mais algumas especificações direto do site da Amazfit. Para vocês acompanharem toda a tecnologia embarcada nesse pequenininho aqui. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Aqui direto no site da Amazfit. Tem mais algumas especificações aqui. Dizendo que ele é compacto, cheio de energia. O design dele é ultra fino. 120 modos esportivos. 5 sistemas de posicionamento por satélite. A vida útil da bateria está dizendo aqui 15 dias, ó. Fácil para gerenciar a saúde pelo aplicativo Pai. 5 atmosferas, que equivale a 50 metros. Os aplicativos dele aqui, Alexia. Diz que tem assistente inteligente com a Amazon Alexia. Bem legal. São diversas cores, ó. Leve desafiador. 9.1 milímetros. Tem um quadrozinho metálico dele, né? E super leve, 19 gramas. Ele dura 45 dias no modo bateria, economia de bateria, né? Está dizendo que você pode personalizar ele para trocar as pulseirinhas, né? Você consegue ver, além de trocar a pulseirinha, você troca a watch face dele também. Só tocando no meio. Pick Bits. Visualiza os dados especializados após o treino. Consumo de oxigênio. Ver o dor máximo. Você pode usar seu marca passo virtual para você competir contra você mesmo. A sua última corrida, né? E você tenta superar, né? O passe por quilômetro na sua última corrida. Fica aparecendo aqui para você o seu bonequinho. Como se fosse você competindo contra você mesmo. Tentando bater o seu próprio recorde na corrida. Bem legal, né? Então, diz aí, galera. O que vocês acharam desse super relógio da Amazfit? O GTS 4 Mini. Está muito top, né? Deixa aí nos comentários aí se vocês tiverem e têm mais alguma dúvida sobre esse super smartwatch. Já se inscreve no canal. Deixa aquele like bacana que não custa nada. E ajuda o canal a crescer e a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!